Olá pessoal, vamos para o nosso comentário de fechamento do índice Bovespa, último pregão dessa semana quase que festiva, nossa semana de carnaval, uma semana até bastante estranha só do ponto de vista de comportamento da bolsa, tivemos um retorno na quarta-feira de ajuste, em função de termos ficado praticamente dois dias e meio não participando do mercado mundial, depois dois dias, um de fortíssima correção, hoje chegamos a marcar nova mínima, chegamos a perder o fundo da congestão de 66 mil pontos, mas a partir da primeira hora o índice iniciou um processo de recuperação e acabamos fechando novamente dentro da congestão lateral, não perdendo a região de suporte, mantendo ainda a configuração do pivô que pode acionar ou não, conforme a gente vai poder verificar mais adiante, a partir do rompimento de 68 mil pontos. Nesse momento ainda permanecemos dentro desse viés, o suporte de 66 e a resistência de 68, a entrada de volume hoje foi boa, foi acima da média, assim como foi ontem, o que dá um pouco mais de legitimidade para essa recuperação bastante expressiva no dia de hoje, principalmente em alguns ativos em particular, como podemos verificar mais adiante também. Nossos pares americanos, vamos dar uma olhada como foi o comportamento de Dow Jones, um pregão de recuperação, também ainda preso dentro da sua zona de suporte, os 12 mil pontos, chegou a testar a média longa aqui de 55, mas voltou a fechar acima dos 12 mil, fechamos a 12 mil e 44, um volume razoável abaixo da média, abaixo do pregão de ontem, mas ainda um volume muito próximo dos números médios, então também dando um pouco mais de legitimidade a essa recuperação. Vamos dar uma olhada nos nossos setups, Ambev, seguimos posicionados, o ativo segue em direção ao nosso alvo, nada a fazer nesse momento, apenas acompanhá-lo. Petrobras, da mesma forma, o ativo chegou a violar nossa região de stop em 27,79, agora como normalmente processamos, marcamos a mínima desse candle e estamos operando com stop automático a partir de segunda-feira, permanecemos com o nosso alvo na faixa de 30 reais. Lame, que acionou ontem ao vivo no nosso direto do pregão, para quem estava nos acompanhando ao vivo e teve a oportunidade, comprou junto com a gente a 13,51, o ativo já muito próximo do alvo, nosso alvo projetado aqui nos 14,15, uma ótima entrada de volume, o que também dá legitimidade para o movimento, índice de força confirmando, acreditamos que já na segunda-feira a gente consiga sair desse trade com êxito e já estamos subindo nosso stop aqui para a região de 13,34, muito próximo do nosso ponto de entrada, alijando quase que totalmente o risco desse trade. Para quem nos acompanhou no direto do pregão de hoje, também teve a oportunidade de entrar ao vivo, no long short de Cirela contra Rossi. O par está bastante interessante, está oferecendo uma oportunidade muito boa de entrada, vou mostrar para vocês quanto está o spread nesse instante. a nossa proposição de entrada foi a 1,17,5, o stop tem que ficar abaixo de 1,14 e o alvo em 1,24, um pouco acima da média de 9, teríamos um alvo um pouco mais arrojado até em 1,29, é um alvo bastante interessante, de quase 11%, mas a gente se satisfaz com um alvo um pouco mais curto, para ser uma operação mais rápida, o ativo já andou a nosso favor, fechou a 1,19,1 e a gente já tem nesse momento esse long short andando a nosso favor. Então a gente montou a operação a 1,17,5, nosso stop a 1,14,4 e o nosso alvo em 1,24. Para quem estava acompanhando o direto do pregão, teve a oportunidade de entrar junto com a gente na montagem desta operação. Vamos desindexar para falar um pouquinho das oportunidades para segunda-feira, e já nos chama a atenção o ativo, que é a Vale, após uma correção bastante intensa nos últimos dias, inclusive com dois gaps, ela monta um padrão de reversão, teve uma boa entrada de volume acima da média, não tão grande quanto no movimento de queda, mas uma entrada boa de volume. E aqui reparem um outro ponto importante, eu demonstrei isso durante a semana, na questão do suporte semanal da Vale, que aguardávamos o teste da média de 55 semanas, que é um suporte bastante importante para ela, bem como o suporte dado pelo IFR, que eu já tive a oportunidade de demonstrar também em outros momentos de contato com vocês. A Vale muito próxima nesse suporte, que na verdade é na faixa de 40, no IFR semanal, ela chegou a oscilar no Intraday muito próximo de 41, obviamente com a recuperação do ativo, ela acabou fechando próximo de 45. Mas estamos diante de um suporte semanal, estamos diante de um suporte gráfico, um suporte de média, e a Vale então pode estar nos oferecendo uma bela oportunidade de entrada no pregão de segunda-feira, no rompimento de 46,90, vamos voltar aqui o gráfico diário, com um stop abaixo de 45,68, e o nosso alvo lá no fechamento do gap em 48,70. Outro ativo que gostamos muito de operar é Alpargatas, o ativo mais uma vez testa uma região que a gente inclusive já acionou um trade há umas 3 semanas atrás com sucesso, foi nesse rompimento. Ela testa novamente o rompimento da mesma congestão, a 10,50, e o nosso alvo é o mesmo, lá em 11 reais. Tivemos uma belíssima entrada de volume no pregão de hoje, desse candle, e aqui nós poderíamos ter duas posturas. A primeira delas, a postura de guerrilha, que é traçarmos um fibonacci do movimento de alta desse candle, comprar na retração de 50%, ou mesmo de 6,18, então poderia gerar uma entrada em 10,27 ou em 10,34, nesta região aqui podemos escolher e deixar uma ordem morta para uma compra, ou comprarmos no rompimento de 10,54, sendo que o alvo permanece o mesmo para as duas operações, lá em 11 reais. O stop a gente pode num primeiro momento colocar, obviamente, abaixo do candle em 10 reais, e a partir da compra, a gente passa a estopar abaixo do candle que gerou a entrada, para tornar esse setup um pouco mais atrativo, do seu ponto de vista de risco-retorno. Este, então, foi o nosso comentário diário de fechamento. Lembrando a todos que na semana que vem temos todos os dias o nosso chat matinal aberto, para cadastrados, sejam nossos clientes ou não, estão todos convidados a participar. Uma pequena mudança no horário, em função da mudança do horário da bolsa, a gente, ao invés de 9,45, iniciará às 9 da manhã. Estão todos convidados a participar. Na quarta noite teremos o mercado aberto, comigo, às 19,30. Lembramos que já estão disponíveis também as reservas para o BC Fundo de Fundos, que é um fundo imobiliário, é uma alternativa interessante para vocês avaliarem, inclusive está na nossa home, o prospecto para análise. E a palestra de renda fixa está disponível no link comentários ou no link chat, se vocês encontram a palestra também, para quem não teve a oportunidade de participar. É uma palestra muito interessante. Recomendamos para cadastrados, basta linkar no comentários de mercado e você encontra a gravação da palestra. Tenham todos um belíssimo final de semana. Aproveitem com suas famílias e nos encontramos novamente na segunda-feira. Um grande abraço.